Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e agora vamos falar do América. América venceu o Criciúma ontem à noite por 2x1 no Independência e completou 10 jogos sem derrota na Série B. Com esse resultado, o América subiu para a 11ª colocação com 29 pontos. Vamos aos melhores momentos do jogo. Felipe Mito está feliz da vida, o América está subindo e não perde na Série B, Felipe. Golaço do Mateuzinho, completou 100 jogos com a camisa do América, ganhou a placa antes do jogo, bonita atitude da diretoria. Um América bem modificado do que dos outros jogos. Ontem, por contusões, o América não teve o Jôri no gol. O Paulão na zaga, suspenso, o Zé Ricardo no meio, o Felipe Azevedo. Então, mesmo com o time bem modificado, o América mandou no jogo, fez um grande primeiro tempo com dois gols, poderia ter feito mais. E aí, no segundo tempo, o time entrou naquela de tentar segurar a vantagem, de esperar um pouquinho mais o adversário. Não foi tão brilhante, mas só tomou um certo susto depois de uma falha individual do Ricardo Silva. Se não tivesse havido essa falha individual, o jogo seguiria tranquilo para o América até o final. O Ayrton entrou, trabalhou muito pouco, o América não foi muito exigido pelo ataque do Criciúma. O Criciúma tem um time bem abaixo dessa Série B, mas o América fez um bom jogo, fez o que se esperava dele. Esse lance aí é sensacional, cara. É uma mistura de futebol americano, rugby... Parecia aquela corrida de frango, correndo atrás do frango, para acertar ele. Ontem o Berola não entrou tão bem, mas conseguiu a jogada com a expulsão do goleiro. E é como a gente comentou, Breno, o América agora tem que mirar para cima. Se não fossem tantos vacilos no início do campeonato, nos últimos jogos contra o Operário, o Botafogo de Ribeirão Preto poderia estar numa condição melhor. Mas eu não tenho dúvida que chega um momento, como foi ontem, que o elenco vai pesar bastante nessa Série B, que você vai ter vários jogos seguidos. E o elenco do América para a Série B não é um elenco ruim. Não é um elenco para brigar lá embaixo, igual o América estava brigando. É um elenco equilibrado e que pode fazer o América brigar na parte de cima. Não tenho dúvidas. Falar que vai subir é mais complicado. Mas eu não tenho dúvidas que o América vai ficar ali brigando até o final. E se não subir, vai ser por pouca coisa, por causa dos vacilos do início do torneio. Tá aí. Bom, Guilherme, falando agora de novo sobre futebol, sobre futebol no Cruzeiro. Vamos falar do time do Cruzeiro. Ontem o Marcelo Djan chegou a dizer que teve uma conversa com o Rogério Senne e que ele colocou que alguns jogadores do Cruzeiro vão ser afastados para apurarem a forma física, para aí sim voltarem ao time. Possivelmente até para esse jogo contra o Palmeiras, eles não devem participar. O que você está sabendo a respeito? Você consegue saber quais são os jogadores? Sabe ou não? Ô, Breno, o que a gente imagina é que os jogadores, o próprio Thiago Neves e o Edilson, o lateral direito, podem ficar fora desse jogo. O Orejuela retorna da seleção colombiana e vai ficar à disposição do jogo para sábado. Então já são alguns indícios de que mudanças vão acontecer e essas mudanças respaldadas aí pela diretoria, como o Marcelo Djan disse na coletiva de ontem na Toca 2. Ele falou várias coisas também a respeito do trabalho do Rogério Senne. Diz que houve sim essa conversa, como você bem detalhou aí. O Rogério Senne, então, tem esse respaldo da diretoria, vai poder fazer as mudanças que quiser. E no momento que quiser, deixou muito claro isso o Marcelo Djan. E agora é hora de dar apoio mesmo ao treinador. O treinador tem que fazer as mudanças e conseguir tirar do seu elenco aquilo de melhor para o Cruzeiro sair dessa situação difícil. Tem dado sorte. Está acabando aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mesmo o Cruzeiro com tropeços, não está retornando para o Z4. O Fluminense ajudou e agora o Cruzeiro mesmo tem que se ajudar. Mas o que você espera para esse jogo contra o Palmeiras? É um jogo muito difícil, né, Breno? Por mais que seja um jogo que o Rogério Senne tenta mobilizar o pessoal, tenta mobilizar os atletas, mas você vai enfrentar um Palmeiras que está com a confiança lá no alto. O treinador conhece muito bem o Cruzeiro. Por mais que o Rogério Senne tenha chegado e está mudando o estilo de jogo do Cruzeiro, o Mano conhece muito bem cada característica desse elenco. O Mano conhece qual atleta e qual a deficiência de cada atleta. Qual atleta que tem problema físico, qual atleta que não tem problema físico. O próprio Mano disse isso uma vez, né, que isso querendo ou não ajuda. Então o Cruzeiro tem várias dificuldades, não só técnicas para esse jogo contra o Palmeiras. E, óbvio, se conseguir um resultado importante, no mínimo um empate já é esse pontinho para ser bastante comemorado. Vamos dar uma passadinha então com a Ana Cláudia, para a gente poder pegar a última participação do pessoal de casa. Abraço para Edson de Contagem, Alessandra de Oliveira e Ramon Araújo que participaram com a gente aqui. Fernando de Ibirité, nunca pensei em ver o Cruzeiro nesta situação. O clube não merece isso. William do Castelo, sem Jair o time do Atlético cai muito. Rogério de Venda Nova, para mim, Zé Welleson não dá mais. Lucas Costa, acho que esse é o pior ano na história do Cruzeiro. Dá tempo de, pelo menos, não ser rebaixado. Acorda a diretoria. Obrigada pelas participações. Até amanhã, pessoal. Tá aí. E, ó Fred, para a gente poder falar também um pouquinho sobre o momento do Atlético de reencontrar as vitórias. Mexida no time do Atlético, fora a situação do Léo Silva entrar no lugar do Igor Rabelo e de ter que arrumar um jogador para o lugar do Jair. Zé Welleson, Natan, até o Ramon Martínez correndo por fora aí. Mais alguma mudança, você acha que deveria ser feita? Você colocou aí a questão do Ricardo Oliveira não fazer gol. De repente, você vê a entrada do Alejandro. Mas, e alguma outra? Porque eu tô falando isso porque o torcedor reclama muito da situação do Thiará. Eu acho que ele tá perdendo a paciência com o Thiará, hein? Já perdeu e perdeu com razão. O Thiará, não só pelo investimento que o clube fez para trazê-lo, valoriza-se muito a questão da parte tática que ele executa no time, na recomposição. Mas o atacante tem que fazer a sua função principal também. Então, não adianta. A gente pensa, ah, vamos tentar o Giovanni. O torcedor mandou mensagem falando do Luan. Por que não tentar um resgate do Luan? Olha, gente, na atual circunstância, pior do que o Thiará tem se apresentado, eu acho difícil. Mesmo que seja o Giovanni, que tem altos e baixos, pelo menos é um jogador que parte para cima, tem ainda, prende muita bola, é verdade, mas pode ser uma alternativa. É o momento que o Atlético tem de testar, se é que a gente pode dizer isso, nessa altura do campeonato, antes da Sul-Americana, o jogo decisivo. Agora, com relação ao meio-campo, na minha opinião, também seria o Martínez a ocupar essa vaga. Mas, infelizmente, ele não está inscrito na Sul-Americana. Então, a tendência, acredito na coerência do trabalho do Rodrigo Santana, é que ele vai manter, sim, o José Welleson, mesmo com as críticas ele recebeu, mesmo com o jogo ruim que ele fez contra o Botafogo, quando foi acionado, e vai manter a estrutura da equipe. Eu não penso que ele vá modificar a estrutura, por mais que a torcida, por mais que a gente aqui também esteja achando melhor algumas mudanças nessa equipe. Eu acho que ele ainda vai ficar com esse 11 titular dele, com exceção do Léo Silva, que tem que entrar na vaga do Igor Rabelo, que foi expulso. É, aí, olhando todo esse momento dos times mineiros, Felipe, para você ficar feliz, a gente pode dizer que hoje o América, então, é o time que está no melhor momento em Belo Horizonte e em Minas Gerais, Felipe Paulo. Está num grande momento. Finalmente, falando de futebol no terceiro bloco, né, Breno, depois de tantas polêmicas. Mas, eu acredito que o Cruzeiro e o Atlético têm tudo para saírem dessa situação difícil, desde que haja união no Cruzeiro, entre diretoria, entre equipe, e deixe que o Rodrigo Santana consiga fazer o Atlético voltar a jogar o bom futebol que vinha apresentando há alguns meses atrás. Está aí. Guilherme, valeu pela sua participação. Grande Fred, valeu. Felipão, valeu pela participação. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise 11 horas à noite, enquanto marcada amanhã, uma hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho